E estamos aqui com o nosso diretor artístico, o Fernando Moraes. Bom dia, tudo em rima? Aê, tá certo. É bonito, é bonito. Eu vi o Hernando com vocês também. Ah, é verdade. Vocês estão de preto e vermelho, eu estou de preto também. O vermelho aqui da logomarca e da TVC também. No Paraná a gente fala que está ornando. Está ornando. Vai em Penápolis a gente também fala orná. Estamos ornando aqui nos estúdios da TVC e da Cultura FM. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. Temos novidades com relação ao caminhão de prêmios. Pois é, temos novidades, minha cara, Tati, com relação ao caminhão de prêmios. Estamos vivendo o mês do consumidor. Então, por conta disso, o comércio local, os empreendedores fizeram aí um questionamento. Por que não entregarmos o caminhão de prêmios depois do mês do consumidor? Por que interrompê-lo dez dias antes? É verdade. Dez dias faltando para a gente encerrar o mês do consumidor. Olha, Tati, essa promoção, aliás, essa iniciativa do mês do consumidor, ela iniciou apenas como um toque para o nosso ouvinte, espectador. Ela começou pequena, ela começou tímida. Só que o que acontece? Essa promoção, ela foi ganhando vulto. Tanto que ganhou o apoio de grandes marcas, de grandes empresas, inclusive o Sebrae. O Sistema S entrou junto com a gente, acreditando nessa campanha. A Prefeitura Municipal, a Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas. Enfim, grandes nomes entraram junto com a gente, acreditando nessa promoção. Essa promoção ganhou o Estado. Então, a cidade de Campo Grande entrou também, a cidade de Aparecido do Taboado, de Paranaíba. Essa campanha, essa iniciativa do Grupo R Centro de Comunicação, da compra local. Então, por conta disso, devido ao tamanho que essa iniciativa tomou, nós decidimos esperar o mês passar, dar mais uma semaninha do mês de abril, para a gente aproveitar e comprar mesmo no nosso comércio local. E aí sim teremos o último sorteio da promoção Caminho de Três Lagoas. Legal que vai dar para colocar mais cupons nessa história aí, né? Para quem está participando desde o começo, aquela minha estratégia ia dar certo. Só que eu não posso, né? Mas a gente pode passar a dica. Quem está colocando cupons desde o começo, ou está adquirindo cupons desde o começo, são cinco meses, né, Fernando? É, muito cupom. E é bastante cupom. Então, agora tem mais ainda uma esticadinha nessa história. E tem o tal do quem não chora ou não mama. Porque como a promoção está acabando, você chega lá na empresa, a pessoa vem com cuponzinho. E você fala, mas a promoção está acabando. Já já esses cuponzinhos vão todos sobrar na sua mão. Me passa uns dez, pelo amor de Deus, pronto. Olha, o Fernando é pido, gente. Esse golpe eu nunca tinha pensado. Fica a dica. O golpe está aí. É, o golpe está aí. Cai quem quer. Isso aí. É uma choradinha estratégica. É, funciona. Então, assim, existem algumas empresas que apenas você visitando ela, você já consegue um cuponzinho. Em outras, você compra um produto. Mas o grande lance é o seguinte. De onde vem o seu suado dinheirinho? Você trabalha o mês inteiro. É aqui de Três Lagoas. Verdade. Então, já que você trabalha aqui em Três Lagoas, o seu dinheiro vai para o bolso, vai para a carteira. De Três Lagoas. Então, para que você vai investir do outro lado da ponte? Para que você vai investir no e-commerce? O e-commerce é legal, é bacana, mas você corre alguns riscos. Verdade. De repente, você compra um produto, vem quebrado. Vem torto. Você compra um produto, vem outro. Agora, quando você compra no comércio local, você está sentindo o produto, você está vendo o produto. E outra coisa. Falando em cai no golpe quem quer. Se você vai comprar pela internet, não tem a choradinha. Verdade. Não tem a choradinha. Escuta. Chama o gerente lá. Eu quero mais 5% de desconto. Olha. Olha, mas eu compro aqui toda vez. Não vai colar. Não vai colar. Na internet, não vai colar. Então, meu amigo, minha amiga, compre em Três Lagoas. Aqui, você conhece os empreendedores, os empresários. Você está ajudando na nossa economia. O seu dinheiro vai continuar na nossa cidade. Ele vai retornar para você incentivos para a gente, para a nossa saúde, para a nossa infraestrutura. Então, compre em Três Lagoas. E, além de tudo, você vai concorrer a um caminhão de prêmios. Não é a primeira vez, né, Tati, que a gente faz promoções. Totó. É pensando no nosso comércio. Todas as iniciativas do Grupo RCN de Comunicação são pensadas no nosso comércio. Nas nossas empresas, nos nossos empresários. Depende, vem de outra cidade para investir aqui em Três Lagoas. O seu investimento em empregados, em estrutura, em publicidade, está aqui em Três Lagoas. Então, a gente acredita nesses empresários e a gente acredita que a nossa cidade pode crescer muito mais. Mas depende da gente colocando o nosso rico dinheirinho aqui na nossa cidade, né? Se não, a roda não gira. É isso aí. Ô, Fernando, só para a gente encerrar, você citou do e-commerce, mas com a pandemia, muitos comerciantes aqui de Três Lagoas precisaram se reinventar, se redescobrir e estão apostando em estratégias do online. No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tendo contato próximo ali com o seu cliente pelas redes sociais por conta desse momento de distanciamento físico. E o legal que você compra e já recebe em casa também sem... E já cheguei aqui, já um cupomzinho também. É que a questão do e-commerce é ampla, né? É verdade. Por exemplo, me referindo ao Mercado Livre, ao Madshows, às grandes marcas, né? Mas nós temos aqui muita gente trabalhando muito bem. Aliás, hoje em dia, no WhatsApp, você tem ali a loja virtual no próprio WhatsApp. Pois é, com catálogo e tudo. Com catálogo. No Instagram, muita gente fazendo muito bom uso das redes sociais. Então, ou seja, invista em Três Lagoas. Seja comprando pelo delivery, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas invista em Três Lagoas porque a gente precisa investir na nossa cidade. E pede o cupomzinho. E pede o cupomzinho. E 10 de preferência. E 10 de preferência. Mas afinal, ficou para abril, mas nós temos uma data? Temos uma data, dia 10 de abril, às 10 da manhã. Fácil de decorar. 10 de abril, 10 da manhã. 10 de abril, 10 da manhã. É o dia, é a data, é o horário. O dia, anota 10. Né? O dia, é o horário. Dia 10 de abril, 10 da manhã. Então, você que desde lá do começo da campanha, colocou seu cupomzinho, você está concorrendo. Então, desde o primeiro dia da campanha até o último dia da campanha, todos os cupons estão concorrendo. Não sabemos, Tati, não sabemos, Totó, se o sorteado, o sortudo que vai receber essa buzinona na frente da sua casa aí, de repente comprou no primeiro dia da campanha, de repente vai comprar no último dia da campanha, nós não sabemos. Mas todo mundo está no balaio.